Tia Zó Olá, meus amores! Tia Zó está morrendo de saudade. Hoje vamos rever as vogazinhas. Vamos lá? Lemos junto com Tia Zó. A, E, I, O, U. Vamos de novo. Tia Zó não escutou. Bem forte. Tia Zó quer ouvir. A, E, I, O, U. Ai! O que foi isso que jogaram em Tia Zó? Ai, está doendo. Deixa eu ver. Jogaram uma bolinha em Tia Zó? Não pode jogar uma bolinha não, está certo? É porque jogaram essa bolinha porque a linha da gente é do encontro vocálico. Ai! Porque jogaram a bolinha, bateu em Tia Zó e doeu. Por isso que Tia Zó fez. Ai! Está certo, meus amores. E agora, Tia Zó vai pegar o fone e vai ouvir uma musiquinha. Vamos ouvir junto com Tia Zó? Ai, 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 minha machadinha. Ai, 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 minha machadinha. Que depois a mão sabendo que és minha. Que depois a mão sabendo que és minha. Se és minha, eu também sou tua. Se és minha, eu também sou tua. Pula a machadinha para o meio da rua. Pula a machadinha para o meio da rua. Quem será que cantou essa música? Quem será que foi? Oi! Fui eu. Tudo bom? Oi! Quem é você? Meu nome é Lili. E o seu? Pensa só. Oi, Lili. Tudo bem? Tudo bem. Gostou da minha musiquinha? Eu amei, Lili. A sua música. E vocês gostaram? Estou indo. Está aqui, Tia Zó. Tchau! Tchau, Lili. Olha, a gente está vendo. Lili cantou a musiquinha da machadinha. Vocês escutaram bem direitinho que ela faz. Ai, ai, ai. Está vendo? É um novo encontrinho que a gente aprendemos. Ai, tchau, meus amores. Até logo. Olá, meus amores. Chegou a hora de a gente praticar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Qual é a primeira formalzinha que a Tia Zó vai colocar? A, que formalzinha é essa? A, mais I. A, mais I. Vai dar um encontrinho. Qual será o encontrinho? Vamos ver. Eita, formou o encontrinho? Ai. Vamos ler o encontrinho, a Jó? Ai. Bem forte, de novo. Ai. Olá, meus amores. Chegou a hora da nossa atividade no livro de linguagem. Página 36. De acordo com a canção que Lili cantou, responda. Primeiro, circula o objeto da canção. Segundo, pinta o local onde a machadinha pulava. Terceiro, desenhe a machadinha. Até logo. Segundo, pinta o local onde a machadinha pulava.